Música Venha conhecer o Center Louças Pedreira Um local especialmente planejado para oferecer a melhor experiência Aqui você encontra artigos para o lar e decoração Artesanatos, empórios, roupas e acessórios Praça de alimentação e até uma loja para o seu pet O Center Louças oferece uma infraestrutura completa Capaz de transformar um dia inteiro de compras em puro lazer O local foi totalmente planejado para garantir o seu conforto e segurança Com 100% dos corredores cobertos para você poder passear à vontade Nas mais de 90 lojas Você também conta com banheiros e um amplo estacionamento Totalmente gratuito e monitorado e de fácil acesso Funcionamos de terça a domingo, das 9 às 18 horas Ficamos localizado Avenida Antônio Serafim Péter, número 2461 Em Pedreira, São Paulo No Circuito das Águas Paulista Venha conhecer o Center Louças Pedreira Olá, bem-vindos a mais um programa Roteiro Turismo e Diversão Diretamente aqui da Cidade de Socorro Essa cidade incrível que mora aqui no meu coração Nós estamos num lugar incrível Que é o Mirante do Cristo Estou aqui com a Fátima Representando o turismo da cidade Seja bem-vinda, Fátima, ao nosso programa Obrigada, Renata E nós estamos, dessa vez aqui, por uma ocasião, assim, super especial Sempre é, né? Mas está acontecendo aí o Festival Eco Gastronômico Um festival aí que vai até no final do mês, né, Fátima? Isso mesmo E a Fátima vai explicar pra gente um pouquinho, né? Desse propósito de vocês, desse festival Que mudou de Festival Gastronômico agora pra Festival Eco Gastronômico, né, Fátima? Isso mesmo A gente está na quarta edição do festival, né? Ele é anual, uma vez por ano Sempre no mês de outubro, durante todo o mês E nessa quarta edição, a gente, inovando A gente trouxe esse conceito da Eco Gastronomia Que é aliar, trazer um universo dos produtos orgânicos Da valorização do produto da terra De tudo aquilo que é produzido aqui em Socorro Valorizar o produtor rural Estreitar a cadeia, né, da produção Fazer com que os produtores rurais vendam Para os estabelecimentos comerciais aqui Que os restaurantes, pousadas Não precisem comprar de fora, né? Fantástico Que possam girar essa economia circular Fazer que o recurso seja do turismo Que ele circule realmente aqui dentro da cidade Que a gente possa ter essa valorização da produção orgânica também Então, a cada edição, a gente escolhe Junto com os empresários participantes Dois produtos da terra, né? E esse ano, os produtos escolhidos foram a banana e a mandioca Ai, que delícia! E são quantos restaurantes e bares participando com um prato Cada um diferente, né? Isso A proposta é realmente trazer inovação para os pratos Fazer com que eles repensem, né? Criem Que estejam sempre antenados aí com a tendência de criar pratos diferenciados Novas experiências Então, são 14 empreendimentos aqui em Socorro Ai, que fantástico! Ontem nós tivemos o prazer de chegar e já conhecer aí O restaurante de Nápoles, né? Chegamos, nós vamos direto para lá E olha, sensacional! Foi super aprovado! Amei! A entradinha, que é a brusqueta deles Depois o prato principal, né? Fantástico também! E hoje tem uma programação, assim, intensa aí Que a gente vai mostrar para vocês Tudo de partida Tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar, assim, com água na boca Com vontade de vir conhecer Vão mesmo! Eles têm surpreendido, viu, Renata? Desde... Então, está dentro do cardápio Eles inovarem não só no prato em si No prato principal Mas sobremesas, bebidas Legal! Então, tem uma oferta bem bacana E vale a pena conferir Venham provar! E aproveitando, Fátima, né? Essa gastronomia incrível aí Vocês também estenderam para o pessoal O convite para o pessoal também estar vindo conhecer O ecoturismo, né? As aventuras que a cidade proporciona Que eu falo que Socorro É a cidade... A gente viaja para o Brasil todo Mas Socorro é a cidade mais completa Que eu já conheci Fátima, tem esse festival? E tem novos projetos vindo por aí? Tem, Renata! Tem bastante coisa acontecendo Sempre a gente está criando novos projetos Nessa linha de Socorro ser uma cidade Que abraça e que recebe a todos os tipos de público Família Enfim, não tem distinção, né? A gente procura se profissionalizar Para receber bem a todos Então, nessa linha foi criado o projeto Destino Pet Friendly Melhor! Já o ano passado, né? Agora a gente vai comemorar um ano desse projeto Onde foram capacitados vários empreendimentos Da aventura, da hospedagem, do setor de compras Então, foram todos preparados Instruídos para como bem receber esse tipo de público Famílias com pets que vem crescendo muito Nossa, demais! Depois da pandemia, muito mais ainda, né? Com certeza! Então, todos eles foram capacitados Para serem capazes de obter um selo Que foi entregue, né? Para aqueles que cumpriram os requisitos Tudo certinho Então, a gente desenvolveu mais esse segmento Aqui na cidade, né? Além da acessibilidade Que a gente já tem um público forte Que vem, que volta, fidelizado O da terceira idade A gente também, junto com essa inovação Essa tendência Pet Friendly A gente tem muito forte aqui no destino A sustentabilidade Fantástico! Que é o preservar a natureza Estar preocupado aí com Daqui aos próximos 10 anos, 20 anos E durante a pandemia A gente pôde inovar também Pleiteando uma certificação internacional Visando o mercado internacional, né? A gente já é bem conhecido no Brasil, né? Com um destino de turismo Então, nós pleiteamos essa certificação Que originou na Itália Que são para cidades de até 50 mil habitantes Tem um critério, né? E foram avaliados 72 indicadores Em várias subcategorias Desde meio ambiente Política energética Gestão pública, turismo, governança E nós conseguimos E fomos o primeiro destino no Brasil São mais de 287 cidades no mundo E nós, como a primeira do Brasil A gente traz não só Essa alegria, né? Essa satisfação de ser reconhecida Porque é um destino onde se vive bem A cidade do bem viver Mas a gente leva também A responsabilidade de fazer Com que isso é um processo contínuo, né? Que a gente continue trabalhando Para manter e para aumentar esses índices De qualidade de vida De governança Valorizar as pessoas Valorizando a cultura E trazer novidade para o turismo Nós estamos preparados A gente tem muito ainda por fazer, né? Mas a gente tem alguns atrativos públicos Já aqui como o Mirante do Cristo, né? Que é um dos atrativos principais Também da cidade Que a gente tem à vista 360 aqui das montanhas Da cadeia da Serra da Mantiqueira A gente tem aqui um elevador acessível Sanitários preparados E a gente tem também Tem alguns pontos na cidade No centro, né? Ainda tem muita coisa para fazer O museu também foi todo reformado E tem condições para receber o público Que necessita da... De uma adaptação, né? Não somos só aqueles com deficiência, né? Também uma gestante Também um idoso Sim, com certeza Que precisa de algum apoio Para se locomover Então, ou nós mesmos Quando a gente torcer o pé, né? Numa caminhada Quando acontecer alguma coisa A gente vai precisar de algum recurso Mas olha, muito obrigada Pela sua entrevista Pela sua explicação Eu tenho certeza que a gente volta em breve Para cá Para poder mostrar mais ainda Para o nosso público Tudo que vocês oferecem E hoje, nosso dia Assim vai ser incrível Eu não saio daí Acompanhe E antes de acabar aqui Vamos deixar, né? O convite para o pessoal de casa E esse festival vai até quando? O festival começou agora Dia 1º Vai até 30 de outubro É durante todo o mês E a temporada de aventura Ela se estende Para mais alguns meses Aí na frente Ah, é fantástico Então venham Venham, gente Muito obrigada, Fátima Obrigada, Renata Seja bem-vinda Obrigada Olhem só Que delícia, gente O Mirante Também está preparado Com um delicioso café Um espaço que dá Para você curtir Relaxar também E fazer suas comprinhas Então aqui no Cristo No Mirante do Cristo Tem aqui o Empório do Cristo Estou com a Natália Seja bem-vindo ao nosso programa Muito obrigada Natália, vamos explicar Um pouquinho para o pessoal de casa O que é o Empório O que vocês representam aqui Sim, esse espaço Aqui o Empório do Cristo É administrado pela Astur A Associação de Turismo De Socorro E todos os nossos associados Têm um espaço Aqui dentro Para expor os seus produtos Então a gente tem Um pouquinho de tudo Que a cidade tem para oferecer Nós temos cachaças Artesanatos Nós temos as cervejas Nós temos duas cervejarias Aqui na cidade Temos geleias Cafés Enfim Um pouquinho de tudo Que a gente tem para oferecer Natália A Fátima explicou para a gente Um pouquinho aí Que está tendo Um cupom de desconto É isso? Referente a você participar Do Festival Eco-Gastronômico Então você vai no restaurante Explica um pouquinho Para o pessoal de casa Melhor Juntamente com o Festival de Eco-Gastronomia Está acontecendo a temporada da aventura Que se estende até o final de novembro E aí tanto para quem experimenta os pratos Do Festival Eco-Gastronômico Quanto para a turma que passeia E pratica as atividades de aventura O turista Ele consumindo os pratos Do Festival Eco-Gastronomia Ou praticando as atividades de aventura Ganha o cartão de consumo Preenche do valorzinho ali Que ele gastou E ele vai acumulando pontos Nesse cartão Depois ele sobe aqui no Mirante No Empório do Cristo E troca esse cartão de consumo Num clube de vantagens Então dependendo do valor Que ele gasta De pontos acumulados Ele pode trocar Por vouchers de 10% Ou 20% Ou até cortesias Olha que fantástico E esses vouchers São Tem um pouquinho aí De todos os nossos associados Ele pode trocar Por tanto pequenos brindes Até por cortesias E descontos excelentes Em pousadas E hotéis aqui da cidade Olha que legal E é muito fácil Viu gente Você preencher aí Porque a cada Um real é um ponto É isso mesmo? Exatamente Olha que fantástico Fácil fácil Eu já quero começar A preencher o meu Ai que delícia Então venham a gente Participar aí Desse festival maravilhoso E Natália Deixa aí o convite Para o pessoal de casa Pessoal venham Conhecer o Empório do Cristo Nós temos aqui Uma vista maravilhosa Para o pôr do sol Experimente As nossas cachaças A gente tem degustação Toma um cafezinho A entrada é gratuita Venha apreciar A vista maravilhosa Da Cidade de Socorro Aqui do Cris Conhecer o nosso artesanato Sejam bem-vindos sempre Muito obrigada Eu que agradeço Renata Que delícia Gente Quanto prazer Estar mais uma vez Aqui na Cidade de Socorro Nós estamos aqui No restaurante de Nápoli Que está fazendo parte Do quarto festival Eco-gastronômico Estou aqui com o gerente Jocerã Seja bem-vindo Ao nosso programa Jocerã Eu que agradeço A presença de vocês Aqui no nosso restaurante Muito obrigada Jocerã Vamos falar um pouquinho Desse festival Delicioso Depois de um tempo Sem o festival Nós do restaurante de Nápoli O nosso chefe Paulo O chefe da cozinha Criou a brusqueta De queijo brie Com banana da terra E mel E um prato de bacalhau Em lascas Com arroz E purê de mandioca Pra as pessoas Se deliciarem Esse ano Aqui com o nosso prato Nossa Que delícia Eu já estou doida Pra provar esse prato Além dessa participação No festival O restaurante Ele é um restaurante Típico italiano É isso? Isso É um restaurante Restaurante de Nápoli Nós estamos Há sete anos Em movimentação Um restaurante italiano Onde nós nos concentramos Aqui nas massas As massas recheadas Massas simples Com molhos São massas Elaboradas Pelo nosso chefe Paulo Mas também tratamos De outras diversificações Trabalhamos com cortes De carnes argentinas Bife de chouriço Bife de ancho Alguns peixes Salmão Abadejo Cobala Então tem uma Bastante diversificação De pratos Pra todos os gostos Pra todos os gostos Né? E eu vi também Aí nas mídias De vocês Que aqui O pet Também é bem-vindo Nós somos pet Fland E temos aqui Um espaço Externo Interno Pra receber o seu pet E o restaurante Abre Quais são os dias? Nosso restaurante Funciona de segunda A sábado A noite Pra jantar De 19h Às 22h E no almoço De sexta A domingo De meio-dia Às 15h E aí tem que fazer reserva É Costumamos a fazer reserva Pé de frente Principalmente Cada área Que é bastante concorrido Muita gente já Conhece o nosso restaurante E todo turista Que vem da região São Paulo Campinas Sempre reserva Aqui E as pessoas também Alguns reservam Pra que possa ter Um conforto maior Que seja Bem recebido Com tranquilidade Com a reserva Ai, fantástico Lucena Muito obrigada Por explicar um pouquinho Pro pessoal de casa Sobre o propósito De vocês Do restaurante E agora chegou A melhor hora É a hora de Degustar aí O prato Que tá fazendo parte Do festival E outros também Eu agradeço Novamente Apresento vocês Vai ser uma satisfação Mostrar os pratos Que vocês saboriem E façam uma grande avaliação De todos os pratos Do restaurante Da cidade Agradeço Muito obrigada Sejam bem-vindos A Praça McDonald's Jaguarina Nosso tema é Por um mundo melhor Um mundo onde existe Respeito às pessoas A natureza E aos animais Essa também é a essência Dos diversos programas Desenvolvidos pela Prefeitura de Jaguarina Voltados à saúde E bem-estar animal E do programa Melhores Cidades para os Pets Desenvolvido pela Empresa Mars Estamos felizes Em fazer parte Dessa parceria Oferecendo na nossa praça Um espaço Que proporciona Bons momentos E harmonia Entre as pessoas Seus pets E a natureza Vamos juntos Fazer um mundo melhor Bom evento a todos Mais um ponto de visitação Na cidade de Socorro Para deixar uma super dica Para todos vocês E eu tenho certeza Que esse local Vai deixar as meninas Assim Maravilhadas Porque tem muitas curiosidades E muita história Que elas Não conhecem Eu estou ansiosa Estou animada E antes de começar Essa programação E mostrar tudo para vocês Nós vamos tocar o sino Porque aqui tem o marco da paz Onde simboliza a paz Vamos tentar? Vamos lá Quanto prazer gente Estou aqui com o Carlãozinho Seja bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado Obrigado pela visita de vocês É um prazer Sempre poder receber Gente interessada Na nossa história Nossa É fantástico Poder conhecer a sua história E esse lugar maravilhoso Eu sou apaixonada por moto Aqui é um espaço Totalmente dedicado A história de brasileiros Com foco No segmento de filosórias Moto e bicicleta É uma ideia Que surgiu com meu pai A Indy Vida Em 2004 O Carlão Meu pai Por isso eu sou o Carlãozinho Meu pai foi vice-presidente do horário De uma associação brasileira De motosquismo E um personagem Um dentista Que dedicou Boa parte da vida dele A organizar o esporte no Brasil Como voluntário Foi muito importante isso E junto com ele Surgiu a ideia Por uma carência absoluta De história de brasileiros De realizar esse trabalho Publicar um livro Criar um museu Dedicado a nós E quanto tempo fez esse museu? O museu foi inaugurado Em novembro do ano passado Dia 11 de novembro do ano passado A gente está completando um ano agora O mês que vem Completo um ano Fantástico E você recebe o público no geral Não só os motociclistas O pessoal de bike Mas eu vi Na hora que a gente chegou Eu vi o pessoal ali Da faculdade Tem um grupo de estudantes de turismo Da Pupicampinha Que é a gente hoje A gente recebe todo tipo de turista Aqui Todo mundo que se interessa Um pouco pela história Tem uma curiosidade O nome do lugar É sempre Culturar movimentos Tem um espaço dedicado A história de brasileiros Eu tenho um tema Que é duas rodas Mas eu não me prendo Só isso A ideia é fazer Outros eventos Aqui dentro Festival de dança Exposição de arte Fazer tudo Legal Vamos saber Vamos contar um pouquinho Esse é um livro Esse é um livro Que eu acabei de publicar Esse trabalho Nasceu A ideia dele Como é o pai em vida Em 2004 O Carlão E eu consegui publicá-lo Esse ano Lancei no dia 1º de abril De propósito Parece mentira 18 anos depois O livro chama Duas rodas e uma nação Está vendo aqui no museu Que é justamente Esse retrato Da história Do motociclete brasileiro Curiosidades Essa aqui Para vocês saberem O documento mais antigo Que eu achei É de 1904 De uma motocicleta Peugeot O troféu mais antigo Em exposição É de 1925 Da família Secarelli Aqui de Campinas E essa corrida Era São Paulo Ribeirão Preto São Paulo Estrada de terra Na Anhanguera Ainda em construção E eu aqui Está guardado Foi cedido Doado pela família A filha Constante é viva Ela tem 102 anos E ele é a contracapa Do livro Doas rodas Nossa Que legal Eu fico falando Eu me engasmo As pessoas que me conhecem Sabe Todo santo dia Durante as exposições Eu me enoço De contar as histórias Eu tenho uma paixão Por esse país Incrível A história de brasileiros A história do motociclete brasileiro Então tudo aqui Remete a esse problema Um pouquinho Esse aqui É um capacete Mais moderno Brasileiríssimo Erick Granado A imagem do Cristo Redentor O Erick venceu A etapa da Copa do Mundo De motos elétricas Em 2019 Está aqui o troféu da vitória Esse troféu Foi recebido pelo meu pai Em 2004 O Carlão Responsável pela introdução Do trial No Brasil Que é uma modalidade De moto E esse troféu estimulou Esse trabalho Porque mesmo estando no seio Do esporte brasileiro Tinha gente que não sabia Que meu pai era precursor Do trial no Brasil Aí eu tomei um susto Todo mundo conhece o Carlão Como é que eles não sabem do trial O trial começou com ele E aí a gente teve a ideia Desse trabalho Isso é de 2004 Tem muita história Dá pra ficar o dia inteiro aqui Dá pra ficar o dia inteiro aqui Fácil Troféu de 1960 Record de motonetas de Interlagos Troféu de 1970 O capacete Ah, eu já achei lá fora Vou mostrar Depois a gente põe na filmagem O capacete do Edgar Soares Do Grande Prêmio da Argentina De 1953 Ele ganhou a prova E recebeu o troféu da sua Do presidente Perón O troféu da vitória Do Antônio Jorge Neto Em 83 Em Daytona Nos Estados Unidos Está aqui também O capacete do Grande Alexandre Barros Na primeira vitória De o dia mundial Em 93 Isso aqui é um recorte Da história Do motociculista Que fantástico E assim Existem esse passeio Que você pode fazer livre E tem os passeios guiados também As visitas guiadas Elas acontecem aos sábados e domingos Por volta das 11 da manhã Que é o horário que normalmente Chega os visitantes aqui Tendo gente aqui Eu faço Tendo o livro que eu faço Agora a gente começa a organizar Os horários Mas por volta das 11 da manhã Sábado e domingo Por volta das 11 da tarde Sábado e domingo E o museu funciona de quarta a domingo Para visitação Basta consultar Centro Cultural Movimento Com.br E o nosso serviço social Está muito bom Olha Um lugar incrível Que dá para você vinculciar E o precinho Super acessível Nossa Dá para tudo 20 reais a entrada inteira 10 reais a meia E aqui um acordo com a cidade O socorrentes não paga Obrigado O socorrentes não paga De quarta a sexta Dias únicas Nossa Fantástico A população poder visitar aqui Os pastos Que é um prédio de concessão Muito bom E aqui outro detalhe interessante Isso aqui é de 1909 Esse prédio O piso da entrada Vocês viram lá É ladrinho hidráulico Original Esse piso aqui Não mais é da reforma recente Mas o original De 1909 Está lá de pé Todo madeiramento principal Aqui a amarração Que vocês vão ver lá dentro Do teto É original em inglês Tudo tem história Muito bom A cidade que incentiva Por tudo Mantenha viva A sua própria história Essa é outra peça Super importante Do nosso acervo Foi cedida pela família De Edgar Soares Edgar Soares Brasileiríssimo Venceu em 1953 O grande prêmio da Argentina Em Buenos Aires Nas ruas de Buenos Aires A bota Óculos e capacete Que ele usou Aquele dia em 1953 Essa aqui é outra peça Muito importante Do acervo Isso aqui de 1983 O piloto Nascido em Serra Negra E hoje cidadão Campineiro Venceu As 100 milhas De Daytona No dia 12 de março De 83 Nos Estados Unidos Detalhe importante Ele não tinha patrocínio Foi ele O pai O cunhado O mecânico O jornalista E venceu a corrida Na frente dos pilotos Americanos Com uma larga Vantagem Isso está virando Um documentário Nós vamos passar Aqui no Senior Land Vocês estão convidados Esse ano ainda A gente termina As gravações Para contar a história De uma das maiores façãs Do motociclismo brasileiro Aqui nós estamos No Hall da Fama Esse espaço foi criado E nessas paredes Tem os nomes Das pessoas Que ajudaram A construir o segmento De moto e bicicleta No Brasil Então tem o mundo Da velocidade Imprensa especializada Off-road Bicicletas E colecionadores E indústria e comércio Esse é um trabalho Incompleto ainda Claro Eu fiz o levantamento Desses nomes Com a ajuda De alguns amigos Falta muita gente Então toda vez Que vem alguém Nos visitar Que conhece o protesto A gente sugere um nome E a gente anota Para colocar aqui Aqui temos motos Super importantes A primeira Honda Produzida no Brasil A CG 125 Bolinha 1976 E esta aqui É um protótipo Nacional de corrida Fabricado pelo Volteiro Toma Da Centeno E foi campeão brasileiro Campeão brasileiro Em 1980 Com Antônio Sequeira Então O Brasil já produziu Motos de corrida Isso aqui é uma moto brasileira Motor Honda 125 Mas todo o quadro Então tudo foi feito Pelo Bolteiro Toma Aqui tem a mobilete Com a qual Alexandre Barros Começou a correr Aos 7 anos de idade A categoria de ciclomotores Aqui também Que revelava as crianças No final dos anos 70 A moto do Rafael Pastoalinho Que ganhou o Pikes Peak Nos Estados Unidos Em 2019 Uma moto brasileira Produzida em Manaus Foi para os Estados Unidos Que ganhou a corrida Aqui a moto Então aqui É isso A história de brasileiros Você pode contar um pouco Da história dessas motos também? Aqui a gente tem Representado Essas duas grandes Guerras mundiais A Triumph Que está ali atrás Verdinha É de 1915 Período da Primeira Guerra Mundial Uma moto que foi restaurada E viveu no Brasil Nessa época Ela veio para cá Logo depois da Primeira Guerra E aqui na frente É uma BMW Da Segunda Guerra Mundial 1939 Modelo R51 As duas BMWs aqui São o mesmo modelo A versão civil E a versão militar Tem várias diferenças Entre elas Além do óbvio Que é a arma E o sidecar Essa moto tem Eixo cardan Que leva a tração Lá no carrinho Então ela tem Tração 2x3 Tem marcha ré Tem rodas reforçadas Em comparação com a versão civil E tanque de maior capacidade E isso aqui Era usado Na Segunda Guerra Mundial Principalmente Para a escolta De oficiais E de comboios militares Essa daqui Ela É uma réplica? Não, não Ela é original Ela funciona A arma funciona A arma não funciona Perdão A arma é original A arma não funciona Ela foi soldada A moto funciona perfeitamente Veio rodando Veio na carreta Mas ela liga Funciona O dono mantém ela funcionando E aqui Uma das curiosidades Do Centro Cultural Movimento São também as bicicletas E eu quis questão De trazer as meninas aqui Porque Eu fiz uma pergunta Em off Vocês sabiam que Durante muito tempo Fabricou-se Bicicletas femininas? Ainda se faz um pouco Mas Por que feminina? Não sei Ah, como não sabe As mulheres Durante muito tempo Não usavam sai Perna de fora Era um troço Imposto Então não era legal A mulher fazia assim Para montar na bicicleta Não era bonito Então elas eram feitas Com quadro baixo Para que a mulher Pudesse passar a perna Assim com o vestido E não tem problema Essas bicicletas São de 1926 Daqui a pouco faz 100 anos 1930 E essa aqui A Chess Day Ela tem um furinho aqui Depois você mostra No detalhe Onde colocava uma tela Para o vestido Da mulher não enroscar Nossa A pena que acabou E menina Nossa gente Foi incrível Várias curiosidades novas Muito obrigada Essa experiência Foi incrível Foi um prazer Conhecer você E toda essa história Aqui também Inclusive eu estou apaixonada Aqui numa motinha Que é Amarela e roxa Gente Que legal Eu que agradeço A presença de vocês Aqui da família toda Venham mais vezes Venham com calma Tem mais histórias Para contar A história de brasileiros Aqui E tragam seus filhos Gente A gente sempre deixa Essa dica No programa Viajam com seus filhos Adolescentes Fazem eles saírem Das redes sociais Dessa tecnologia doida Que atrapalha A cabeça deles Eles ficam assim Resistentes Sempre Ai não vou Não quero Mas na hora Que está nesses lugares Assim incríveis Eu acho que não são os filhos São os pais também Porque muitos deles Viram né Realmente viveram Exatamente A gente encontra A história de todo mundo Aqui dentro E eu vou falar As redes sociais Ajudam muito Se a gente souber usar Está aqui vocês Fazendo um trabalho Digital A respeito Mas a vida É vivida aqui fora Ela é tocada Ela é sentida Os cheiros Os aromas As paisagens O nascer do sol O pôr do sol Ele é vivido aqui fora As histórias É a única coisa Que a gente leva Da vida Obrigado gente Muito obrigada Obrigada Hotel Harmonia Monte Verde Tenha uma experiência Incrível Estamos na melhor Localização de Monte Verde Um delicioso Café da manhã Para começar bem O seu dia Cada detalhe Pensado com todo Carinho e cuidado Que você merece Conforto e requinte Queremos que tenham Uma experiência incrível Em nosso hotel Por isso Pensamos em cada detalhe Para proporcionar Momentos de descanso E tranquilidade Aproveite o melhor Que podemos oferecer Hotel Harmonia Monte Verde Antes de te encontrar O mundo não te amou Quero te dizer Eu vou mudar Minha vida Quando você te faz Te peço por favor Despedida Vou contar Tenho medo De ficar um segundo Sei Tudo mudou Música 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 Legenda Adriana Zanotto